Visão mulher, mais frenético, mais sinistro é ele, tipo hit, só brabo, pega Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente Já vi que com as notas você leva a roupa e a gerente Mas isso não fez efeito pra nós, não me surpreende Quem tem Deus não conta com a sorte, o brilho é reluzente Olha como o mundo gira, nós tá tendo tudo que já foi um sonho dia Mas eu não me iludo, tem uns co-de burro, pane o CID e tudo Eles fica puto que nós tá lucrando muito Bafurando lança pra viver nesse vazio Se o neguinho lançar uma goma, é motivo pra se vir o naçu Nós fuma maconha, é curto o nosso pavio Na mídia, nós faz o que quer Fala quem não viu, menor progresso De Porsche sem teta, firma, tá geral, boneca e gravata Como tá o inquérito, ninguém me acha Tu rique no quieto, se ela quer me dar Só como quando eu quero Se ela quer me dar só como quando eu quero Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente Já vi que com as notas, você leva a roupa e a gerente Mas isso não fez efeito pra nós Não me surpreende, quem tem Deus Não conta com a sorte, o brilho é reluzente Olha como o mundo gira Nós tá tendo tudo que já foi um sonho dia Mas eu não me iludo, tem uns co-de burro, pane o CID e tudo Eles fica puto que nós tá lucrando muito Pafurando lança pra viver nesse vazio Se o neguin lançar uma goma É motivo pra se viu na sul Nós fuma maconha, é curto o nosso pavio Na mídia, nós faz o que quer Fala quem não viu, menor progresso De Porsche sem teta, firma tá geral, boneca e gravata Como tá o inquérito, ninguém me acha Tu rique no quieto Se ela quer me dar só como quando eu quero Se ela quer me dar só como quando eu quero